Estamos nessa manhã para celebrar, para apresentar para vocês um dos grandes nomes da história do Figueirense e o retorno do goleiro Wilson. Wilson Rodrigues de Moura Jr., 38 anos, natural de Santo André, São Paulo, novo contratado do Figueirense. Bom, vamos lá. Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro Wilson, jornalista Tatiane Borges, TVBV Band. Bom dia, Wilson. Bem-vindo de volta ao Figueirense. Queria saber, depois de quase 10 anos longe aqui do Scarpelli, como é que está a ansiedade para voltar a jogar com a camisa alvinegre e a disputa da titularidade com o Rodolfo Castro. Bom dia, obrigado. Primeiramente, dizer que é muito feliz aqui nesse momento, em encontro aqui com esse clube. Parabenizar e meu grande amigo Fernandes, pelo aniversário aí. Hoje é Natal, torcedor alvinegro. Nosso ídolo. Fiz questão de pedir que ele estivesse presente aqui hoje. Um cara que esteve... Estávamos lado a lado, né? Na nossa despedida aqui e hoje, juntos novamente, nesse meu retorno. Feliz em reencontrá-lo aqui e que a gente possa ter muita alegria junto aí, novamente, nesse clube. E, respondendo a sua pergunta, muito feliz, muito ansioso, como você falou, em poder restrear com essa camisa. E questão de titularidade, isso é decidido pelo treinador no dia a dia. Como sempre falei, por onde passei, falei muitas vezes, enquanto estava aqui também, a titularidade é conquistada no dia a dia, dentro de campo, ninguém é titular absoluto. A gente sabe que hoje em dia, principalmente, não tem mais idade, não tem mais história. O que conta é rendimento, alta performance. E é o que eu procuro fazer, trabalhar forte no dia a dia para estar sempre rendendo bem. É que, se for solicitado pelo treinador, eu posso ajudar, de melhor maneira, a minha equipe dentro de campo. Daniela Secon, NDTV Record. Bom dia, Wilson. Bem-vindo de volta também. Todo o recomeço é aquele friozinho na barriga, né? Foram 331 partidas disputadas no Figueirense. Sabes que tem um peso aí de ídolo para o clube. Como é que está o coração para reestrear? Sabendo desse peso, dessa importância que tu teve na história e também agora, novamente, nessa nova fase aqui no Figueira. Bom dia, obrigado. Novamente, muito ansioso, né? Para entrar em campo. E, como você falou, muito ciente da responsabilidade, né? Acho que a responsabilidade é ainda maior, com toda essa expectativa, com toda essa alegria, com a minha volta. Então, tenho consciência que a cobrança vai ser sempre maior. Mas, já com um tempinho de estrada aí, já estou acostumado com isso. Sempre por onde eu passei, acabei me tornando sempre um dos líderes do grupo, uma referência. E isso é coisa que acontece naturalmente. Isso a gente não impõe, não é de maneira autoritária que a gente conquista. É com personalidade, com trabalho no dia a dia, de ser dando exemplo para o mais jovem, conversando. E é isso que eu pretendo fazer aqui também. Vai ser de forma natural. Venho com uma responsabilidade grande. Mas também sei, e todos têm que saber que não jogo sozinho, não sou salvação de nada. Sou mais uma peça de uma engrenagem de todo um grupo, de todo um clube que está junto aí, trabalhando para a reconstrução desse clube. E eu venho com esse objetivo de ajudar também nessa reconstrução, para que a gente possa voltar a dar muitas alegrias para o torcedor alvinegro. Carlos Rauhen, NSC TV Globo. Wilson, a gente também está ao vivo aqui na CBN, no debate diário. Queria saber de ti, como é que foi planejar essa volta? Porque tu vem de um acesso à Série A, com toda certeza outros times devem ter te procurado. O próprio Coritiba fez alguma proposta para a renovação. E por que voltar para o Figueirense agora, estando numa fase boa, conseguindo um acesso e sendo decisivo em campo também? Bem-vindo de volta. Obrigado, obrigado, abraço a todos aí na CBN. Desde o meu anúncio na saída do Curitiba, foi uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Realmente não foi uma decisão fácil minha saída do Curitiba. Fiz uma história muito bacana lá também, tenho um carinho enorme por esse clube, por essa torcida. Mas chegando ao final do ano, eu pensando com a minha família, passando com algumas questões pessoais, questões minhas profissionais também, particulares, eu achei por bem encerrar o meu ciclo no Curitiba. Ainda tinha contrato lá, não queria que eu saísse, mas eu achei nesse momento a melhor decisão a ser tomada. Então, eu decidi dar um tempo, dar uma organizada na casa, esfriar um pouco a cabeça durante esse início de ano, esse campeonato estadual. Como você falou, logo após a minha saída do Curitiba, apareceram outras oportunidades, boas oportunidades. Assim como o Curitiba, o clube que eu estava na Série A. Mais dois clubes de Série A fizeram contato, outros clubes de Série B, Série C. Como não é segredo para ninguém, o Vitória, um ex-clube meu também, estava querendo muito a minha volta. Mas nesse período que eu tirei para pensar nesse campeonato estadual, para refrescar as coisas, graças a Deus, graças a Deus, pude superar alguns problemas que vinha tendo. Então, chegou a hora de eu decidir para onde eu iria e decidi vir para o Figueirense, mesmo com outras possibilidades, até melhores, financeiramente falando, principalmente. Mas, com certeza, esse não foi o principal objetivo de eu ter voltado para cá. Com certeza foi pela história que eu tenho aqui, a gratidão que eu tenho por esse clube, por tudo que eu já passei por aqui, o carinho do torcedor. E, como eu falei anteriormente, querer fazer parte dessa reconstrução que o clube vem passando. Figueirense não pode estar nessa situação e me vi como uma peça importante nessa reconstrução que seria com a minha volta. Então, estou muito feliz com essa minha decisão. Como eu falei, não jogo sozinho, não vou ganhar nada sozinho. Conto com meus companheiros, com diretoria, que eu tenho certeza. E sei que está fazendo um esforço tremendo para recolocar o Figueirense nos trilhos. E o torcedor também. Tenho certeza que o torcedor vai vir junto também. Nós precisamos muito do torcedor nessa retomada, durante o Campeonato Brasileiro, principalmente, que é o nosso principal objetivo. Tenho certeza que o torcedor vai voltar ao estádio, vai voltar a ser sócio. E a gente sabe que o Scarpelli, com o torcedor cheio e empurrando, é difícil para os adversários. Então, espero aí com essa minha volta, com essa minha decisão, que nós todos juntos, a gente possa conquistar nossos objetivos no final do ano e voltar com o Figueirense para a Série B, para ser o início dessa retomada alvinegra aí, que todos nós juntos temos certeza que o Figueirense vai conseguir. voto, SCC, SBT, Santa Catarina. Bom dia, Wilson, bem-vindo de volta. Sobre a questão de aposentadoria, você já tem algo em mente assim, pretende se aposentar no clube, não passa isso na sua cabeça ainda? Como é que está esse pensamento? Bom dia. Não passa ainda. Mas é assim, eu vim para o Figueirense com o intuito de ajudar, esse ano fiz um contrato até o final do ano, espero alcançar os objetivos que a gente tem esse ano e passo a passo a gente vai pensando no que a gente vai fazer. Eu não tenho nada definido ainda para o futuro. Como eu não tinha até há pouco tempo ainda quando eu saí do Curitiba, decidi voltar nesse momento pelos motivos que eu já expliquei. E o futuro aí a gente vê lá na frente, Deus sabe o que vai acontecer e lá na frente a gente vê o melhor caminho para as nossas vidas. Obrigado. Reitor Machado, CBN Diário. Wilson, seja bem-vindo de volta. Você chegou lá em 2007, o clube vivia uma outra realidade, era referência em nível estadual e até mesmo em nível nacional para clubes emergentes e chega agora numa outra realidade, um processo de reestruturação. Como é que você vê dentro desse projeto e de que forma você pode contribuir, além, claro, do campo? Bom dia, obrigado. Realmente, infelizmente, o clube se conta numa situação diferente daquela da minha chegada em 2007. mas, como eu falei, venho para ajudar nessa reconstrução. Venho porque acredito nesse clube, acredito na força dessa torcida, acredito nessa diretoria que está aqui hoje, que é a mesma de quando eu cheguei lá em 2007, uma diretoria que eu sei que está trabalhando firme, trabalhando dia e noite, com muita seriedade para essa reconstrução do clube. Uma diretoria que eu sei que faz as coisas dentro de um planejamento, dentro de um orçamento, para manter as coisas em dia, para não onerar ainda mais o clube. Para eles, por exemplo, seria muito fácil, com toda essa pressão da torcida, com essa animação de uma possível volta minha, eles poderiam muito bem, vamos trazer o Wilson, ver quanto ele quer, depois a gente resolve como vai pagar, só se paga, e não é assim que as coisas funcionam com eles, é uma coisa planejada, uma coisa, Wilson, conversamos, Wilson, podemos isso, isso, isso. Eu, pela vontade de voltar, foi uma conversa, acredito que até para eles tenha sido mais tranquila do que eles achavam que seria, mas, como eu falei, são pessoas que eu sei que estão trabalhando firme, às vezes, não acertam tudo, com certeza erram, como todos nós erramos, recebem uma cobrança muito grande pela dificuldade que o clube vem passando de muito tempo atrás, mas, como eu falei, são honestos, fazem tudo pelo melhor pelo clube, não tem historinha de caneta cheia, de aporte, tem a realidade, tem orçamento, tem planejamento. então, foi um dos principais motivos que me fizeram voltar, e, com certeza, com a minha experiência, com a história que eu tenho aqui, posso ajudar também, dentro e fora de campo, com questões, com torcida, ações com torcedor, e isso a gente vai discutindo, mas, o importante é que nós todos juntos, a gente esteja remando num só caminho, num só objetivo, que é reconstruir o Figueirense, que é o principal que a gente tem que fazer aqui, hoje e esse ano, para o Figueirense voltar a retomar seus grandes caminhos de conquistas. Matheus Dachmann, Rádio Guarujá. Odio Wilson, bem-vindo. Quais os pontos diferenciam o goleiro Wilson, que deixou o Figueirense no final de 2012, para o Wilson, que está retornando agora, e como você acompanhou o Figueira nesse tempo fora? Os pontos? Acho que é um cara mais experiente, mais maduro, com certeza, aprendi muito aqui, e os aprendizados que eu tive aqui, com certeza, me ajudaram muito na minha caminhada nos outros clubes, e com certeza trago uma bagagem ainda maior para poder contribuir com o Figueirense. Qual foi a outra pergunta? Desculpa. Você acompanhou... acompanhei, sempre acompanhei o Figueirense, sempre por onde eu passei, quem era meu amigo mais próximo, sempre conversei, até brinquei com o Laje, na primeira conversa que eu tive com ele, quando a gente conversou, começamos a conversar algumas coisas, até brinquei com ele ao Laje, acho que eu sei mais coisas que você ainda do Figueirense, porque eu não deixei de acompanhar nada, você ainda passou um tempo fora, então o clube que sempre esteve no meu coração, até quando aconteceu a queda para a Série C, eu me posicionei nas redes sociais falando da situação, eu sempre acompanhei, mas sempre evitei falar, expor, por respeito à torcida, ao clube que eu estava, mas naquele momento não tinha como deixar passar, então acho que foi uma grande demonstração que eu sempre acompanhei, sempre torci, e vou continuar agora dentro de campo, e sempre estarei torcendo também lá na frente quando um dia eu não estiver mais aqui. Gustavo Córdova, Rádio Jovem Pan News. Bom dia Wilson, parabéns pelo seu retorno ao Furacão do Estreito, no Curitiba você fez alguns gols, no Figueirense você já tem três na sua carreira, já conversou com o técnico Júnior Rocha para ver se pode virar o cobrador oficial da equipe? Bom dia, obrigado. Não, não tive nenhum contato ainda com o Júnior Rocha, com ninguém da comissão, uma coisa que foi acontecendo naturalmente, começou aqui no Figueirense, quando acabei fazendo aqueles três gols, no Curitiba posteriormente acabei me tornando cobrador oficial de pênaltis e como eu sempre falei, minha preocupação primeiro é fazer o meu lá dentro do gol, sempre defender, sou goleiro, minha primeira preocupação é essa, mas sempre treino, continuo trabalhando, vou continuar trabalhando essas cobranças e se for necessário, se o professor achar por bem me colocar como um dos cobradores, eu vou estar sempre à disposição. Vamos a mais uma rodada de perguntas, Tatiane Borges, TVBV Band. Wilson, o anúncio do seu retorno, acho que não tinha momento melhor para ter acontecido, foi depois de uma vitória, uma olhada em cima do Havaí, só que agora o torcedor quer saber quando se já tem data para você estrear. Como eu falei, quando tomei a minha decisão de saída do Curitiba, eu me programei para organizar as coisas e fiz uma programação pessoal de voltar no Campeonato Brasileiro. Então, quando o meu acerto aqui foi uma coisa já conversada, pedi para voltar a treinar cerca de um mês antes do início do Campeonato Brasileiro, para ter um período bom de preparação e provavelmente eu estarei à disposição realmente para o início do Campeonato Brasileiro. Daniela Secom, NDTV Record. Em 2012, quando você saiu, foi uma saída muito preocupada na época, os menores aí tinham que ser de contrato, enfim, depois de ver as anos, como é que o Wilson, jogador, atrai para a pessoa também, volta para cá, alguma coisa em aberto ou a oportunidade de voltar a jogar o que é maior do que tudo que passou? Sim. Quando eu saí, lógico, ficou claro e já te falei isso inúmeras vezes, que na época não era uma decisão minha, não foi uma coisa planejada por mim, não foi como se esperava aquela saída, mas a vida seguiu, as pessoas passam, o clube fica, o carinho pelo clube continuou, como eu falei, continua pelo torcedor e a vida que segue. agora é pensar daqui para frente, que passou, passou, agora é pensar em novos tempos para o Figueirense, tempos de alegrias, que é o que esse torcedor tanto quer. Carlos Raul. Wilson, hoje você vai reencontrar o torcedor à noite, numa sessão de autógrafos, muita gente que há muito tempo não te via pessoalmente, você também vai reencontrar muitos torcedores que vibravam contigo na arquibancada, como que você espera receber esse carinho da galera e é legal também já ter esse primeiro contato mesmo não jogando ainda no catarinense como você falou, já ter esse primeiro contato, esse primeiro carinho é também algo que tu está ansioso para isso? Claro, esse contato é sempre muito legal, receber esse carinho, esse reconhecimento do que eu fiz aqui há tanto tempo atrás, desde o anúncio que eu vi o pessoal mandando mensagem quando vi o anúncio que chorou de emoção enquanto esperou por esse momento, como eu falei aos amigos, tanto que a gente sempre conversou, eu moro aqui na minha residência, sempre foi aqui, férias eu sempre estive aqui e sempre conversando, sempre aquela será que vai voltar um dia quando Fernandes é um cara que sempre que a gente conversou, um dia você vai voltar, vai acontecer, vai dar tudo certo, vai ser na hora certa e hoje aconteceu, então estou muito feliz, muito feliz com esse carinho do torcedor e vai ser muito especial esse reencontro, vai ser muito bacana, espero que possa retribuir esse carinho da melhor maneira que o torcedor tem pelo meu trabalho. Amanda Esperotto, SCC, SBT Santa Catarina. Wilson, o que significa para ti estar retomando, sendo um dos ídolos do clube, da torcida, estar retomando nesse processo de reconstrução, vendo que a torcida vibrou muito, o que significa isso para ti e qual é a tua expectativa para a estreia e para receber esse calor da torcida alvinegra? Significa muito, como eu falei, esse carinho do torcedor não tem preço que pague depois de tanto tempo e a gente sabe que o torcedor está muito machucado, muito magoado depois de, a gente vem de anos aí com resultados não satisfatórios, o torcedor se afastando, perdendo aquela alegria, né? e eu acho que essa volta minha resgata um pouco disso, né? O atleta que veio, que passou por momentos bons aqui, o torcedor recorda momentos felizes que tivemos aqui no estádio e essa alegria do torcedor demonstra isso e eu espero que eu possa ajudar nesse ponto, desse resgate do torcedor, como eu falei, que ele volte ao estádio, que ele volte e se associa, a gente sabe o quanto é importante a gente ver grandes clubes com orçamentos muito maiores e falando da importância dos sócios com planos de sócios e a gente sabe o quanto é importante isso para o clube, o quanto é importante isso para a reestruturação do clube, para poder se contratar melhor, para fazer um time mais competitivo, para a gente buscar o nosso objetivo no campeonato brasileiro, para ter uma folha salarial em dia, para manter as coisas tranquilas para os atletas como são, poder trabalhar de forma tranquila para alcançar seus objetivos, então que isso possa ser o início desse resgate, dessa volta do torcedor, o quanto é importante ele estar no estádio empurrando a equipe, isso faz total diferença, a gente viu a diferença um exemplo no clássico, a gente sabe que é um clássico que é diferente, que é um jogo à parte, mas o torcedor no estádio também faz essa diferença, ajuda a fazer essa diferença, ajuda a equipe ter uma atuação como teve nesse clássico, por exemplo, então que a gente possa todos aí, que a gente possa retornar, realmente firmar essa retomada do clube e todos nós juntos que a gente possa fazer um grande ano e alcançar nosso principal objetivo no final do Campeonato Brasileiro. Vitor Machado, CBN Diário. Oi, o Sonto sempre demonstrasse uma capacidade muito boa de jogar com os pés há muitos anos atrás, antes disso virar algo mais utilizado, o Júnior Rocha fala muito disso e exige muito disso dos seus goleiros, qual que é a importância desse aspecto e de que forma tu pode contribuir? Realmente é uma característica que eu tenho de trabalhar com os pés, isso eu já trago desde a época de futsal, onde eu trabalhava já muito com os pés, eu acabei trazendo isso para o campo também, sempre que solicitado, como você falou, antes de se tornar hoje quase uma exigência no futebol, já trabalhava bastante com os pés, eu lembro que em 2007, nosso grande Mário Sérgio, quando eu era nosso treinador, ele já falava bastante isso de mim, a gente treinava a saída de bola, onde ele usava essa qualidade de mim, ele falava bastante, no Brasil, só tem, depois do Rogério Senna, ele falava para mim, depois do Rogério Senna, você é o melhor que tem no pé no Brasil, ele me elogiava bastante nesse ponto, e hoje é quase que uma exigência, então é uma importância muito grande para começar a construção de uma jogada, as construções ofensivas hoje são construídas desde o goleiro já, onde a gente já fura ali as primeiras linhas de marcação do adversário, onde se abre espaço para o meio do campo, atacar a última linha e chegar ao gol do adversário, então é muito importante, sempre procuro trabalhar isso, espero que seja um ponto que possa ajudar bastante a nossa equipe também. Matheus Dazman, Rádio Guarujá. Bom, você falou que não conversou ainda com a comissão técnica, mas com seus companheiros, seus novos companheiros, já teve alguma resenha com alguém do ator do elenco, e como você acha que a sua vinda pode auxiliar na vinda de outros jogadores mais experientes para compor o elenco? Não, não conversei com o meu jogador também, do elenco que eu já trabalhei um pouco foi o índio, trabalhei um pouco com ele lá no Curitiba, mas ainda também não cheguei a conversar com ele, foi tudo muito em cima, correria, anúncio rápido, e o que eu posso contribuir, não sei, eu estou para ajudar, lógico, eu voltando para o Figueirense, pode ajudar nessa vinda de outros atletas, o pessoal vê que eu vim para cá, vai querer alguma informação, eu posso contribuir dessa maneira, passar da estrutura do clube, que eu já conheço do clube, da diretoria, que eu sei do profissionalismo, isso é um ponto que pode ajudar na vinda de algum atleta, algum atleta que a diretoria possa estar interessado, e os atletas sempre procuram informações, com certeza que for para ajudar, vou procurar contribuir da melhor maneira. Última pergunta, Gustavo Córdoba, Jovem Pan News. Wilson, uma pergunta não tão diretamente ligada ao Figueirense, mas o que você mais sentiu falta aqui de Florianópolis, e se a sua família foi uma importante peça para esse seu retorno aqui à capital? Cara, o que eu sinto em falta de Florianópolis, não tem nem o que falar, uma cidade maravilhosa como essa, minha residência, como eu falei, nas férias estava sempre aqui, estava aqui em Curitiba, aqui do ladinho, tinha uma folga um pouco maior, vinha sempre aqui para casa, e minha família, lógico, minha esposa é daqui, foi fundamental também para essa vinda, para essa volta, mas como eu falei, foi uma decisão tomada um todo, pensando no geral, no particular, na minha vida pessoal, e principalmente por essa vontade de ter voltado ao Figueirense, eu li até alguém falar que eu precisava voltar para Florianópolis, porque estava com problemas particulares, não, eu não precisava voltar, esses problemas, como eu falei, foram principalmente que me levaram a tomar a decisão de sair do Curitiba, mas graças a Deus esse período que eu tive em casa, com a minha família, a gente conseguiu, como eu falei, organizar a casa anteriormente, para depois decidir o melhor lugar para onde eu ia, então minha decisão de estar aqui hoje realmente é porque eu quis voltar, eu queria fazer parte dessa reconstrução, como eu falei, tinha muitas possibilidades, mas essa decisão foi uma vontade minha e estou muito feliz com essa decisão que eu tomei. a gente conseguiu entrar ao meio da frente, a gente conseguiu o meu sentido, e a gente conseguiu eu vou passar pra você, eu vou passar para ela, Tchau, tchau.